É isso aí menino, vamos balançar com o shot pé de serra, com o best da sanfona João Bandeira. Segundo! Puxa o fole João Bandeira! Canta Zé Cartô, que depois eu vou. A festa tava boa na casa do velho Inácio, não havia embaraço e todo mundo a balançar. O sanfoneiro na sanfona castigando e machucando os oito baixos sem parar. O velho Inácio era o dono do salão, fazia exibição para o povo apreciar. E todo mundo querendo imitar o velho, porque o velho era o melhor do balançar. Todo mundo balançava com o velho, todo mundo com o velho a balançar. Todo mundo balançava com o velho, todo mundo com o velho a balançar. Já era madrugada, o forró continuava de todo, quando chegava a gente para apreciar. O balançado, o velho Inácio fazia, ninguém podia ficar olhando sem parar. Mas de repente apagaram o avião, foi grande confusão ali naquele lugar. Todo mundo querendo imitar o velho, porque o velho era o melhor do balançar. Todo mundo balançava com o velho, todo mundo com o velho a balançar. Todo mundo balançava com o velho, todo mundo com o velho a balançar. Rolos com a bandeira, ô shots e o machucador. É que é bonito este balanço, Zé. Shot e pé de serra que é o shot. A festa tava boa na casa do velho Inácio, não havia embaraço e todo mundo a balançar. O sanfoneiro na sanfona castigando e machucando os oito baixos sem parar. O velho Inácio era o dono do salão, fazia exibição para o povo apreciar. E todo mundo querendo imitar o velho, porque o velho era o melhor do balançar. Todo mundo balançava com o velho, todo mundo com o velho a balançar. Todo mundo balançava com o velho, todo mundo com o velho a balançar. Já era madrugada, o forró continuava de todo canto. Chegava gente para apreciar o balançado. O velho Inácio fazia, ninguém podia ficar olhando sem parar. Mas de repente apagou o campeão, foi grande confusão ali naquele lugar. Todo mundo querendo imitar o velho, porque o velho era o melhor do balançar. Todo mundo balançava com o velho, todo mundo com o velho a balançar. Ai, no balançado desse, não fica ninguém parado, vamos fazer. É coisa boa, isso é bom de madrugada. Ei, vamos recordar as coisas boas do sertão. Isso é bom demais, vamos dançar pessoal. Quando passa e feita a casa dela, eu me lembro, eu me lembro. O sabor que tem o beijo dela, eu me lembro, eu me lembro. Quando passa e feita a casa dela, eu me lembro, eu me lembro. O sabor que tem o beijo dela, eu me lembro, eu me lembro. Foi numa noite de lua que eu passei por lá, me lembro do sorriso dela, me lembro do teu negro olhar. Tua pele cor de xambo, fez-me endoitar. Tive, tive, tive que me apaixonar. Mas quando passa e feita a casa dela, eu me lembro, eu me lembro. O sabor que tem o beijo dela, eu me lembro, eu me lembro. Quando passa e feita a casa dela, eu me lembro, eu me lembro. O sabor que tem o beijo dela, eu me lembro, eu me lembro. Foi numa noite de lua, que eu passei por lá Me lembro do sorriso dela, me lembro do seu meio olhar Sua pele cor de jambo, me fez endoida Tive, tive, tive que me apaixonar Ô João Bandeira, olha que pisada boa rapaz Isso é a pisadinha do sertão Isso é que faz o nego suar, com aquela grande morena do lado Foi numa noite de lua, que eu passei por lá Me lembro do sorriso dela, me lembro do seu meio olhar Sua pele cor de jambo, me fez endoida Tive, tive, tive que me apaixonar Quando eu passo em frente à casa dela, eu me lembro, eu me lembro O sabor que tem o beijo dela, eu me lembro, eu me lembro Quando eu passo em frente à casa dela, eu me lembro, eu me lembro Do sabor que tem o beijo dela, eu me lembro, eu me lembro Puxa o fone, João Bandeira Tô puxando e não abro, Zé Puxa o fone, João Bandeira Vamos dançar o chão de pé de serra, bimbi Lá no meu pé de serra, deixa eu ficar meu coração Ai que saudade tenho, eu vou voltar pro meu sertão Do meu roçado trabalhava todo dia Mas o meu rancho tinha tudo o que eu queria Lá se tocava quase toda quinta-feira Sanfona não faltava e dou um shot a noite inteira O shot é bom pra se dançar A gente gruda na capuca sem parar Um passo lá, o outro cá Enquanto o fone vai tocando, vai gemendo, vai chorando Vai dizendo, reclamando sem parar Lá no meu pé de serra, deixa eu ficar meu coração Ai que saudade eu tenho, eu vou voltar pro meu sertão Do meu roçado trabalhava todo dia Mas o meu rancho tinha tudo o que eu queria Lá se tocava quase toda quinta-feira Sanfona não faltava e dou um shot a noite inteira O shot é bom pra se dançar A gente gruda na capuca sem parar Um passo lá, o outro cá Enquanto o fone vai tocando, vai gemendo, vai chorando Reclamando, reclamando sem parar Lá no meu pé de serra, deixa eu ficar meu coração Ai que saudade eu tenho, eu vou voltar pro meu sertão Do meu roçado trabalhava todo dia Mas o meu rancho tinha tudo o que eu queria Lá se tocava quase toda quinta-feira Sanfona não faltava e dou um shot a noite inteira O shot é bom pra se dançar A gente gruda na capuca sem parar Um passo lá, um passo lá, o outro cá Enquanto o fone vai tocando, vai gemendo, vai chorando Vai pungando, reclamando sem parar Lá no meu pé de serra, deixa eu ficar meu coração Ai que saudade eu tenho, eu vou voltar pro meu sertão Do meu roçado trabalhava todo dia Mas o meu rancho tinha tudo o que eu queria Lá se tocava quase toda quinta-feira Sanfona não faltava e dou um shot a noite inteira O shot é bom pra se dançar A gente gruda na capuca sem parar Um passo lá, o outro cá Enquanto o fone vai tocando, vai gemendo, vai chorando Vai pungando, reclamando sem parar O shot é bom pra se dançar A gente gruda na capuca sem parar Um passo lá, o outro cá Enquanto o fone vai tocando, vai gemendo, vai chorando Vai pungando, reclamando sem parar E toda festa de embalo, quero ver forró Vou dançar forró, eu vou me balançar Dançar agarradinho, rostinho com rostinho Sentir o teu carinho, quero ver mulher fungar E toda festa de embalo, quero ver forró Vou dançar forró, vou me balançar Dançar agarradinho, rostinho com rostinho Sentir o teu carinho, quero ver mulher fungar Quando toca o forró, todo mundo quer dançar Todo mundo se sacode, o mundo passa a colejar Forró ainda pesada, ninguém quer ficar parado Pode botar na balança que esse é o forró pesado Forró pesado, forró pesado A moça nasce a saia e ninguém quer ficar parado Forró pesado, forró pesado A moça nasce a saia e ninguém quer ficar parado Forró pesado, forró pesado A moça nasce a saia e ninguém quer ficar parado Forró pesado, forró pesado A moça nasce a saia e ninguém quer ficar parado Puxa o pole, João Bandeira Tô puxando, Zé Esse é o vivo Agora é você, João Bandeira, canta aí Em toda festa de embalo, quero ver forró Vou dançar forró, vou me balançar Dançar agarradinho, rostinho com rostinho Sentir o seu carinho, quero ver mulher fugaz Em toda festa de embalo, quero ver forró Vou dançar forró, eu vou me balançar Dançar agarradinho, rostinho com rostinho Sentir o seu carinho, quero ver mulher fugaz Quando toca o forró, todo mundo quer dançar Todo mundo se sacode, mudou a sacolejar Forró é da pesada, ninguém quer ficar parado Pode botar na balança que esse é o forró pesado Forró pesado, forró pesado Almoçada se assanha, ninguém quer ficar parado Forró pesado, forró pesado Almoçada se assanha, ninguém quer ficar parado Forró pesado, forró pesado Almoçada se assanha, ninguém quer ficar parado Forró pesado, forró pesado Uma moçada assim, essa aí, ninguém quer ficar parada Tá pensando que é brincadeira? É de vera, é o pé de serra É João Bandeira ao vivo Puxo, vale João Bandeira Ave Maria Quando toca o forró, todo mundo quer dançar Todo mundo se decora, o mundo acha que o beijá Forró é da pesada, ninguém quer ficar parado Pode botar na balança que esse é forró pesado Forró pesado, forró pesado Almoçar na ciência, ninguém quer ficar parado Forró pesado, forró pesado Almoçar na ciência, ninguém quer ficar parado Forró pesado, forró pesado Almoçar na ciência, ninguém quer ficar parado Forró pesado, forró pesado Almoçar na ciência, ninguém quer ficar parado Já tem quebra suada, abrochado com a mulher O forró daqui é melhor do que o seu O sanfoneiro é muito melhor Com as moreninhas a noite inteira Na brincadeira levanta a pau É animado, ninguém cochila Chega, faz fila pra entrar Na entrada tá escrito É proibido cochilar É proibido cochilar Cochilar, cochilar É proibido cochilar Cochilar, cochilar A poeira sobe, o suor desce A gente vê o sol raiar O sanfoneiro badece Mas não pode reclamar Tá ganhando dinheiro É bom dinheiro ganhar E ele deu na entrada Que é proibido cochilar É proibido cochilar Cochilar, 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 cochilar Eita menino, a pisada é essa Eu chamo Ferrecerra com o Robodeiro ao vivo Eita menino, a pisada é essa 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 É nesse fogadinho que o cabra esquece de casa E cai no forró, não quer saber de nada Eita menino, a pisada é essa 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 A pisada é essa Eita menino, a pisada é essa Eita menino, a pisada é essa Forró pé de serra ao vivo tem que ser assim Bem castigado Simul Forró Eita menino, a pisada é essa Puxo fora e roubadeira Desse forração do grande mestre Dominguins Eita menino, a pisada é essa 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 Eita porrazão! Fecha uma bandeira ao vivo! 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 Fecha uma bandeira ao vivo!